Olá, galerinha, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar sequência às atividades da letrinha B, tá? Então, a primeira atividade que a gente vai fazer vai ser essa, onde nós vamos ler as palavrinhas e pintar aquela que for do desenho, onde está escrito bala, bule, boca, bola, certo? Feito isso, nós vamos para a segunda atividade. Nós vamos ligar essas letrinhas ao desenho e escrever a palavrinha. Então, aqui as letrinhas estão embaralhadas. Será que se eu ajeitar essas letrinhas vai escrever baleia, abacate ou vai escrever botão? Então, eu vou ligar ao desenho e vou escrever a palavrinha correta usando essas letras desembaralhadas. Bom, depois nós vamos fazer esta. Nós vamos olhar os desenhos e completar com a letra inicial. Por exemplo, bola. O que está faltando aqui em bola? Está faltando o boa, né? E o lá já está escrito ali, ó. Tá? Não conseguiu fazer aqui, peraí. Não deu. Aqui, bola. Vou fazer de novo. Vou fazer com letra assim. Bó. Vamos lá. E aqui eu vou escrever a palavra inteira. Certo? Então, nós temos uma, duas, três atividades para hoje. Certo, gente? Então, beijo e boa tarefa! Tchau. Obrigado.